Vamos falar do esporte, vamos falar do grande torneio que foi hoje, domingo, dia 10 de outubro, lá nas Casas Popular, saída para Paulo Afonso, organização Xavier e Família. Vamos ao vivo lá, porque o carro-pipo deu aquela moiadinha para baixar a poeira. Xavier agradece o prefeito Emanuel, secretário de esporte, Joélio Sorribeiro. Veja só nas imagens da TV Rodelos, o carro-pipo ali, Marco, né, motorista. Parabéns aí, prefeito Emanuel e o secretário de esporte, Joélio Sorribeiro, ao vivo aí, na tela para vocês. Bom dia a todos vocês que sempre acompanham a TV Rodelos. Estamos ao vivo nas Casas Popular, saída para Paulo Afonso, aqui na cidade de Rodelos. Você está vendo aí as quatro bolas. É o grande torneio de futebol de campo, só sai das Casas Popular aqui em Rodelos. Aí você está vendo ali o carro-pipo mohando para maneirar a poeira. Agradecer o prefeito Emanuel, que sempre vem dando suporte aí ao esporte de Rodelos. E aí você está acompanhando tudo ao vivo aqui na TV Rodelos. Lembrando que o jogo será ao vivo pelo Facebook. O Xavier foi campeão. Jefferson, o Elton e o Gabriel foram os melhores jogadores do torneio. Confira nas imagens aí, o que o Xavier ali com o Carmeiro na mão. Veja só, aqui na TV Rodelos. O que o Xavier é campeão. Mais uma vez, Gabriel foi o melhor jogador do torneio, junto com Jefferson e o Elton. E lembrando que Gabriel fez quatro gols e deu duas assistências. Foi o artilheiro do torneio e foi o melhor jogador. Jefferson, o Elton, jogou bem em Jean. Parabéns. A organização, chave aí, família. Olha, você está vendo o carro-pipo ali. Para maneirar a poeira, né? Muita poeira, que tem muita casa perto. E criança. É o prefeito Emanuel apoiando o esporte da nossa cidade. 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 Emanuel apoiando o esporte da nossa cidade.